Oi gente querida do meu canal, hoje eu estou aqui para testar um chantilly e no final do vídeo vou dizer para vocês se está aprovado ou não, tá bom? Eu vou usar o Ulala, é um chantilly que não precisa de açúcar, ele já vem adoçado, ele não tem lactose, ele é muito bom mesmo. Agora nós vamos dar início, como se prepara? Nós vamos pegar o chantilly bem gelado, né gente, tem que ser bem gelado, nós vamos colocar na batedeira na velocidade média, tá bom? Vocês estão vendo aí o passo a passo, eu não vou cortar o vídeo, vocês vão ver como é que ele vai se desenvolver. Ele está bem fino ainda, vamos continuar a bater, olha só, já está ficando bem consistente, já está mudando, né? Estava bem fino, agora já está mais consistente, mas ainda não está no ponto. O ponto é quando ficar no meio aqui um buraquinho, olha, já está quase ficando um buraco no meio. Quando ficar esse buraco no meio, vocês desligam a batedeira porque está pronto, tá bom? Senão vai passar do ponto. Aí o que é que acontece? Vira manteiga. Então pronto, não vamos estragar o nosso chantilly. Batemos mais um pouquinho. Com todo cuidado, né gente? Se vocês não forem inscritos no canal e se estiver gostando da receitinha, se inscreva no canal. Agora eu já desliguei a batedeira e o ponto é esse aqui, olha, bem firme, consistente, olha só. E eu quero dizer para vocês que eu estou testando e aprovando. É um chantilly econômico, não precisa açúcar, sai bem firme e o sabor é bem gostoso também. E eu vou estar decorando um bolozinho para vocês e vou mostrar aí como é que eu decorei, tá bom? Decorei não, recheei, desculpa, estou recheando esse bolo. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos rechear o bolo. Aqui já coloquei uma camada de chocolate. Esse bolo é aquele bolo que eu vou fazer, aquele bolo grande de 5 quilos. Agora eu já estou colocando o chantilly. Ficou bem firme mesmo. Em seguida eu vou colocar pedacinhos de morangos. Mertilhos. Enfim, o nosso recheio já está pronto. Eu testei e aprovei e já estou colocando aqui no meu bolo, recheando esse bolo, que ficou muito gostoso, sensacional. E eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Um beijo da Andréa, do Delícias da Deia. Compartilha esse vídeo, tá bom, pessoal? Esse chantilly é só bater que está pronto. Um beijo da Andréa, do Delícias da Deia. 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 Obrigado.